E lá vamos nós para mais uma aula dessa playlist. Nós vamos relembrar aqui termo em evidência. Coisa básica necessária apenas para a gente continuar esse nosso trabalho com as equações fracionárias, certo? Antes de mais nada, por favor, deixa teu like nessa playlist, deixa teu like nesse vídeo. Tu é do oitavo ano, tu é do nono ano, compartilha com teus colegas. Ajuda, meu irmão, ajuda o próximo, teu colega está precisando dessa playlist. Beleza? Se interessar você participar de algum dos nossos cursos por videochamada, entre em contato que eu vou ter o maior prazer de explicar como é que se comporta, como é que se comporta, nada a ver, como é que funcionam as nossas aulas. Tudo é por videochamada, então eu estou aqui contigo, tu está perguntando aqui, eu estou te respondendo, tu está me vendo, eu estou te vendo, tu está vendo a turma e é nóis. Certo? Vamos lá resolver aqui o nosso... Vamos esclarecer aqui o nosso termo em evidência, tá bom? Então, vai ficar assim, o que é colocar um termo em evidência? Colocar um termo em evidência é a mesma coisa que fazer ou encontrar um cálculo que é o retorno da distributiva, ou seja, tu fez a distributiva e gerou um determinado cálculo. Tu vai querer a volta dele. Nesse primeiro momento não vai ter muito sentido o que a gente vai fazer, ou vai parecer que a gente vai estar enrolando, no entanto, nós estamos querendo preparar o nosso próximo comportamento de cálculo. Nós vamos precisar dessa técnica para poder organizar os nossos cálculos futuros. Show? O que é o termo em evidência? É a volta da distributiva. Então, qual é a distributiva que gerou esse nosso resultado aqui? Bom, você vai ter que pensar um pouquinho. Existe uma forma de fazer, que é um formato de divisão? Existe, mas nós não vamos trabalhar aqui nessa aula com isso. Depois mais a gente trabalha com o formato da divisão. Mas, observa só, a distributiva que gerou esse cara foi 2 e você pode fazer o seguinte, x mais 3. Observa que se eu fizer a distributiva bem aqui, eu vou encontrar esse cara como resultado. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Então, isso daqui é colocar o 2 em evidência nesse cálculo. Ou seja, aconteceu um cálculo multiplicativo onde o 2 influenciou os dois números desse bloco. Acredito que você já está começando a entender o comportamento aqui na nossa letra B. Qual foi a multiplicação que gerou o 3 menos 9x? Aí, você olha para o 3, você sabe que o 9 também aqui, e o 3, eles têm uma coisa em comum. Ambos têm multiplicações geradas através do 3, ou ambos podem ser divididos pelo 3. Eu coloco o 3 aqui, 3 dividido por 3, 1. Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. E esse x repete. Observa, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes menos 3 vai dar, ou menos 3x vai dar menos 9x. Então, esse cara é um cálculo onde o 3 ficou em evidência, o 3 ficou em evidência que gerou essa nossa multiplicação, esse nosso produto aqui. Bom, letra C. Aqui você vai ter que revisar um pouco, que são os produtos notáveis. Tem uma playlist só de produtos notáveis aqui no meu canal no YouTube. Então, dá uma pesquisada aí. E, cara, vai revisando. Qual foi o produto notável que gerou esse comportamento? Esse comportamento é aquele bem assim, a mais b vezes a menos b. Isso vai gerar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí, disso daqui, você está precisando. E observa o que vai acontecer aqui. Você tem essa mesma estrutura, a ao quadrado menos b ao quadrado. Tem, Tiago? Como é que eu posso ver isso? Ei, percebe o seguinte, percebe o seguinte, que 1 é a mesma coisa que elevado ao quadrado. Então, você poderia organizar isso da seguinte maneira. 1 mais x, 1 menos x. Pronto. E isso daqui seria organizar esse nosso produto notável em forma de termo em evidência. Se você fizer a distributiva aqui, visto que esse é o princípio do nosso termo em evidência, você vai chegar nesse nosso resultado. E a nossa letra D, observe, eu acredito que você já sacou que é o mesmo comportamento daí de cima. Se você perceber que o 9 é 3 elevado ao quadrado, então, aqui você tem um termo elevado ao quadrado menos um outro termo elevado ao quadrado. Só é pegar esses elementos aqui, o x e o 3, e colocar x mais 3, x menos 3. Isso daqui é o comportamento em evidência desse nosso produto notável. Então, isso é termo em evidência. Se você aplicar a distributiva aqui, você vai obter isso daqui como resultado. Vamos só fazer nesse nosso caso da letra D aqui, só para não ficar em branco isso. x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, 3 vezes x, mais 3x, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Observa aqui, x ao quadrado menos 9 seria o nosso carinha gerado. Então, o nosso termo em evidência é esse daqui que nós tínhamos encontrado. tchururururu, deixa eu apagar. Então, seria esse daqui que nós tínhamos encontrado agora há pouco. Esse cara. Então, exige um comportamento, exige que você tenha esse tipo de visão. Tudo bem, gente? Se você está gostando dessa playlist, dê o seu like e compartilha com seus amigos dos outros oitavos anos. E utilize isso daqui para você estudar para a sua prova. Tá bom? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se nesse canal. Se quiser fazer um pix aí, se você está assistindo essa aula, dando uma reciclagem, ajude o canal a crescer por meio dos seus pix. Tudo que eu fizer aqui, tudo o dinheiro que entra é para ajudar na nossa estrutura. E se você souber de alguém que queira participar dos cursos, também indico para ele. Tá bom, gente? Até a próxima e tchau!